O que foi que aconteceu contigo Pra ficar assim Demonstrando não ser mais Um crente vencido Se deixando ser levado Por alguém que amava Mentiroso, traiçoeiro E encantador Antiga vez a grota no seu Tuas águilas correndo Sobre tua face Chegam a olhar teus gritos De socorro Mas com tudo não te mentas Porque Deus Já mandou pra esta guerra Meu Deus O ladrão pode roubar a tua paz Tua alegria Mas não rouba a confiança Que tu tens em Deus O inimigo não pode roubar Nem excluir O amor que o Senhor Jesus Sente em ti E não chove mais Levante a cabeça e anda A vida é de Deus E Deus manda Não tem mais Jesus é contigo E te rapaz Se toda a gente Tentou te ajudar Mas ande Não julgue isso Porque é de Deus Tem coisas E só Jesus Só pra reforçar minha fé A sua fé também Jesus estava ministrando Em Jesus além De repente alguém A vida interrompendo Falou Mestre Lázaro da enferma Quem tem o próprio amor Quanto dias depois Jesus chegou em Betânia Encontrou Marta e Maria Chorando de se acabar Ao levar-lhe Jesus Ao sepulcro escondido Se o Senhor estivesse aqui O irmão não teria morrido Ó Jesus O Senhor demorou tanto pra chegar Se o Senhor estivesse aqui Lázaro não teria morrido E disse-lhe Jesus Lázaro O Senhor estivesse aqui A pedra gritou pra não te ouvir Lázaro Venha para fora E todos naquela hora Convida Lázaro saiu Convida 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 Lázaro saiu Convida Convida Aleluia Convida 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 Lázaro saiu Convida Convida Feliz Que só Jesus faz Só Jesus faz